Nós já estamos de volta com o Vale na TV e em nosso estúdio estamos recebendo o deputado estadual Samuel Moreira. Seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. E agora vamos falar então sobre alguns projetos para o Vale. Eu gostaria que você falasse sobre os projetos na área de infraestrutura. O Vale do Ribeira ficou muito tempo sofrendo a falta de infraestrutura. Então, na área de estradas, nós temos uma preocupação muito grande e um trabalho intenso, no sentido de que realmente seja duplicada a BR-116. É uma luta histórica da região e agora nós devemos ter já o início da duplicação esse ano, com o término previsto para 2012. Então, a duplicação da BR. Depois, algumas estradas estaduais que ligam a região do Vale do Ribeira a outras regiões, como a estrada de Sete Barras a São Miguel Arcanjo, que é uma estrada muito importante, a pavimentação dela. O governo do estado já está em vias de liberar essa obra. A Piaia e a Iporanga, porque liga também a região do Vale do Ribeira.